O jogo hoje foi muito fácil, dentro de campo não tá dando, a galera não tá me pegando dentro de campo. Mas eu tô pensando bem aqui, e se eu virar goleiro? Acho que é uma boa, mas pra mim virar goleiro eu tenho que ser treinado pelo melhor goleiro do YouTube. Será que o goleiro de capacete me atende? Eu vou ligar pra ele aqui. E aí, capaça? Tá por onde? Mano, eu tava pensando em virar goleiro. Você consegue me ajudar nessa? Consegue? Então beleza, eu tô indo aí. O Vinícius Júnior me ligou e falou que ele quer aprender a ser goleiro. Bom, o cara já joga muito na linha. Será que no gol ele joga muito também, é um dos melhores do mundo? É isso que nós vamos descobrir. Vinícius Júnior, você quer ser goleiro? Eu quero ser goleiro dentro de campo, eu já sei que ninguém tá me pegando. Agora eu quero ver debaixo das quatro linhas ali. Não, e também o Courtois se machucou, o Real Madrid ficou sem goleiro. Aí se um dia precisar de goleiro, ou se o goleiro for expulso, você pode ir pro gol, né? Eu posso ir pro gol, eu quero ser bom em tudo. Então esse é o momento. Então hoje nós vamos ensinar três coisas para o Vinícius Júnior ser o melhor goleiro do mundo. Então já deixa um like e se inscreva no canal. Eu estou vestindo a luva capaça pro, que com ela, o Vinícius Júnior e vocês, se comprarem, já vão ganhar vários poderes para defender no gol também. Mas vamos vestir ela aqui, que essa luva é muito boa, ela tem o selo do capaça, ela dá poder para o goleiro e vamos ensinar três coisas para o Vinícius Júnior. E não só ele vai aprender, não, mas vocês também que estão em casa vão poder aprender também. A primeira coisa que você vai aprender, Vinícius, é fazer a pegada, que é o punho, que é este movimento aqui que você vai usar na hora de encaixar. Porque se você fizer muito aberto, a bola vai bater na sua cara. Se você fechar demais, você vai acabar não encaixando a bola. Então você vai fazer esse movimento aqui, que é a pegada. A bola vai vir e você vai travar. Faz aí o movimento. Isso, desse jeito, Vinícius Júnior, porque assim você vai encaixar todas e não vai espalmar nenhum. Para o Vinícius Júnior entender melhor, vamos fazer uns pequenos exemplos. Ele vai chutar em mim e eu vou demonstrar e depois é ele que vai para o gol. É assim que se faz, galera. Esse é o encaixe e se você fizer o movimento correto e não ficar com medo, você vai encaixar a bola e não vai tomar o gol. Agora nós vamos para o segundo exemplo. Agora nós vamos para o segundo treino. Ó, Vinícius Júnior, você não vai mais tomar gol quando a bola vir na direção aqui da sua cara. Mas e quando a bola for vir debaixo das suas pernas? A gente não pode tomar o gol assim, né, Vinícius? Então é frango. Quando você chuta e os goleiros tomam gol debaixo da perna, é frango, né? É frango. É frango. Por isso nós vamos fazer o movimento da cama, que é o seguinte, ó. Abaixa aqui comigo. Quando a bola estiver vindo, o que você vai fazer? Você vai estar posicionado aqui na meia altura, mãos aqui do lado, o cara chutou. Você vai jogar uma perna atrás, você vai fazer esse movimento aqui que é a pá, você vai deixar a bola subir na sua mão, você vai encaixar ela e vai cair com ela. Esse é o movimento da cama, Vinícius Júnior. A bola veio, abaixou, subiu, encaixou e caiu. Ó, o Vinícius Júnior já está aprendendo, ele está conseguindo fazer certinho. Vamos lá mostrar uns exemplos para ele. Bom, e quando eu falei de jogar uma perna para trás, quando a bola vir aqui do lado direito, você vai pôr a perna esquerda para trás. E quando a bola vir do lado esquerdo, você vai pôr a perna direita. Isso serve para a gente ganhar equilíbrio. Se você executar todos os movimentos, você não vai tomar um frango e não vai tomar o gol de baixo das pernas. Vinícius Júnior, você quer, quando a bola ir na gaveta, você fazer uma defesa? Eu quero. Ele quer defender, ele quer dar ponte. Então agora nós vamos ensinar ele a cair tanto na rasteira quanto na ponte. Para fazer o movimento da ponte, são alguns passos que se você executar, e o Vinícius Júnior também, você não vai se machucar. Porque aqui eu estou de camiseta, manga comprida, eu estou de calça, mas o Vinícius Júnior está sem nada, sem calça térmica e sem blusa de manga comprida. Então se você estiver assim e você executar os movimentos, você não vai se machucar. Você vai executar alguns movimentos. Quando a bola vir, você já tem que estar aqui, ó. Expectativa. Esperando a bola vir para o gol. Aí, exemplo, ela veio aqui no canto esquerdo, o que você vai fazer? Você vai colocar o seu pé de apoio, que é esse pé que você vai colocar toda a força para poder saltar. Porque o gol daqui é muito grande, tipo, olha só. Olha como ele é muito grande. Nós estamos aqui na Arena Ibirapuera, que é gol profissional de verdade. Colocou o pé de apoio, você vai saltar. Assim que você encaixar a bola, o que vai cair primeiro é a bola. Porque a bola é tipo um amortecedor. Você vai colocar ela na frente, vai cair e depois todo o restante do corpo. Outra coisa também, para você não tomar gol no cantinho, é o salto diagonal. Ó, porque você está aqui. Se eu pegar e cair para cá, eu caio para dentro do gol. Agora, se eu pular na diagonal, olha só como eu corto a trajetória da bola. A bola é lá no cantinho e eu estou defendendo. Eu acho que essa vai ser uma dica muito boa para você jogar no golzão. E principalmente, o Vinícius Júnior também. Bom, quando a bola vir aqui na bola rasteira, você vai tacar base baixa, vai fazer a mesma coisa e vai saltar. E pegar a bola. Essa mão é a mão que vai parar a bola e essa mão é a mão que vai evitar a bola de subir. Você fazendo é quase o movimento do punho, você vai encaixar a bola e não vai dar rebote. Aí você me pergunta, se a bola vir lá na gaveta é impossível pegar? Não é. Porque nesse caso, a gente faz a mão trocada. Se a bola vir aqui e a gente pular, olha só até onde a gente consegue ir. Agora, se a bola vir e você dar a mão trocada, você consegue ir muito mais longe. Vinícius Júnior, você entendeu alguma coisa? Pra te falar a verdade, eu não entendi nada. Não entendeu? Mas agora vai ser os exemplos e o Vinícius Júnior vai entender. Agora vamos fazer a rasteira. E agora a mão trocada. Bom, eu ensinei tudo que eu sei aqui nesse canal pra ser o mão goleiro. Sei bastante, mas agora vamos ver se o Vinícius Júnior consegue fazer tudo isso. Vinícius Júnior, você trouxe luva de goleiro? Eu não trouxe a luva. E agora? Como que eu vou fazer? Você vai usar a capaça pro. Vai dar o poder pro Vinícius Júnior catar muito. Agora sim eu tô preparado. Será que eu vou me sair bem nessa? Vamos pro gol. Bom, vamos ver se o Vinícius Júnior aprendeu a fazer o punho. Ó. Tem pose de goleiro. Ele tem o jeito de goleiro. Agora vamos ver se ele aprendeu a fazer a cama. Foi. Vinícius Júnior foi muito bem na cama. Eu só recomendo ele usar uma calça térmica na prosa, senão ele vai se ralar todo. Agora vamos ver se o Vinícius Júnior quer pular. Vamos ver se ele conseguiu aprender a fazer a ponta. Vai, Viní. Ó. Vai sujar o uniforme branquinho do Real. O treinador vai mandar ele lavar o uniforme. Última. Ó. Que goleiraço. Agora vamos ver a rasteira. Não pode tomar gol no cantinho. Ô, Viní. Júlio caiu dentro do gol. Ele caiu dentro do gol? Viní, não pode cair dentro do gol. Isso. Última. Olha, ele tá jogando demais. É, esse daqui é o mais difícil. Porque fazer a defesa no ângulo só o corto A do Real Madrid. Mas vamos ver se ele entendeu a mão trocada. Êêêê. Que defesa. Temos um goleiro. É, ele foi um aluno muito bom e tá fazendo certinho. Vinícius Júnior, você tem alguma dúvida? Nenhuma dúvida. Não, tem uma sim, mas e no escanteio? É verdade, eu esqueci de explicar pra ele a saída na área, a busca bola lá em cima. Então vamos explicar pra ele rapidinho. Vinícius Júnior, quando a bola vir no escanteio, se ela veio de lá, você vai fazer isso daqui, ó. A bola vai vir, você vai sair com essa perna, levantando e pegando a bola lá em cima, no mais alto que você conseguir. E sempre muito importante, gritando eu, porque assim você avisa o zagueiro, o atacante. Eu! Vai, Vinícius. Eu! Boa! Ele saiu com a perna errada. Foi! Ixi, tomou gol. Saiu na área. Ele está indo muito bem. Agora vamos ver se ele consegue jogar bem no gol, nos chutes. Bom, vamos dar cinco chutes no Vinícius Júnior pra ver se ele tá catando bem e se ele vai fazer boas pontas. Se ele jogar bem aqui, eu vou escrever uma carta de recomendação para o treinador do Real Madrid, colocar ele no meio do jogo. Oi, Viní. E aí eu aprendi a chutar com o Viní e ele virou goleiro. E aí! Não tomou gol debaixo das pernas. Vamos ver se ele toma gol no meio. Ah! Ela não foi no meio, ela foi pro canto, mas o Vinícius Júnior fez uma boa defesa. Só faltou cair no chão e sujar o uniforme. Estou vendo que ele vai cair errado e vai estragar toda a minha luva de goleiro novinha. Bom, se vocês também odeiam de emprestar a luva de goleiro, comenta aí. Eu vou de três dedos. Ah! Ele encaixou aqui, defesa! Vou tentar acertar a gaveta. Será que ele vai conseguir fazer a mão trocada? Eita! Quase fragou, mas não foi no ângulo. Ah! Ah, a trave me odeia! A bola foi na trave, vamos mais uma, porque aí eu quero ver a defesa. Ah! Tem que acertar o gol! O Vinícius Júnior está usando a magia do atacante pra fazer o chutar pra fora. Ah! Eu fiz gol no Vinícius Júnior! Vinícius Júnior, pode ir me dando a minha luva de goleiro. Você se saiu bem. Saiu quase melhor do que eu no gol, porque no último vídeo que a gente fez, você criando os gols do Vinícius Júnior, ele fez vários golaços em mim e eu catei poucos naquele vídeo. Mas então, Vinícius Júnior, eu quero um desafio contra você. Vamos embora! Vamos! Lá no seu canal? Vamos! Lá no canal do Vinícius Júnior, desafios de goleiro. Goleiro de capacete versus o melhor jogador do mundo, Vinícius Júnior. Vocês vão ver lá no canal dele. É isso, valeu, falou e tchau. E no próximo vídeo, se eu jogar bem lá no desafio, eu quero uma vaga no Real Madrid.